Bom dia, meus amores! Começando mais uma semana juntinhos, com saudade de vocês. Vamos começar a nossa chamadinha, Infantil 2 e 3? Vamos lá! Vamos dar bom dia à nossa amiga Ana Luísa! Bom dia, Ana Luísa! E a nossa coleguinha, Esther? Onde você está, Esther? Eu estou aqui! E o nosso coleguinha, Franklin Miguel? Onde você está? Eu estou aqui! E agora, onde será que está o nosso coleguinha, Gabriel? Estou aqui! Chegou a vez de saber, nossa coleguinha, Iane. Onde está você, Iane? Aqui! E agora é a vez do João Luís dar bom dia aos coleguinhas! Bom dia, coleguinha! E onde será que está a nossa coleguinha, Kevlin Safira? Kevlin Safira! Cadê Kevlin Safira? Olá, Maria Júlia! Onde está você? Aqui! Estou aqui! Oi, Mazon! Onde você está? Mazon! Aqui! Aqui! Bom dia, Ian! Cadê você? Porque eu estou aqui! Olá, Zayron! Olá, Zayron! Onde você está? Olá, criança! Nós terminamos a nossa chamadinha. E hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Nossa aula é sobre linguagem. Hoje nós vamos revisar o O e o U. As duas vogais que a gente viu por último, certo? O O, bastão, maiúsculo. E o O, minúsculo, cursivo. O U, bastão, maiúsculo. E o U, minúsculo, cursivo. Mas nós vamos fazer a oração, certo? Cinco dedos nessa mão. Outros cinco nessa mão. Vou juntar agora, então, para fazer a oração. Guia-me, Jesus, bonzinho, para o caminho do bem. Eu quero ser um bom filhinho e um bom aluno também. Amém! Quem lembra das palavrinhas que começam com a letra O? Vamos lembrar de algumas. O de ovo. O de onça. Certo? E aí vocês vão lembrando de outras palavrinhas que começam com a letrinha O. E com a letrinha O? Quais são as palavrinhas? O de uva. O de unha. E muitas outras palavrinhas. Agora nós vamos relembrar o movimento das letrinhas, certo? As crianças do Infante 2, prestem atenção para conhecer. E as do 3, repetem aí no caderno com a tia, tá bom? Primeiro nós vamos fazer o O maiúsculo, bastão. Olha o movimento que a tia faz, ó. Eita! E agora o O minúsculo, cursivo. Vou fazer de novo, pra vocês verem, ó. Puxar a perninha. Faz uma bolinha. E sobe outra perninha. O U. Maiúsculo, bastão. Vamos lá, ó. Desce. Faz a curva e sobe. E o U minúsculo, cursivo. Sobe com a perninha. Faz a curva, sobe e desce com a outra perninha. De novo. Nós vamos ver, ó. Os tipos de O. Nós vimos o O maiúsculo, bastão. E o O minúsculo, cursivo. Mas nós temos ainda mais dois. O O minúsculo, bastão. E o O maiúsculo, cursivo. E aqui nós temos a palavrinha. O animalzinho onça. Que começa com a letrinha O. Certo? E agora a letrinha U. Nós vimos o U maiúsculo, bastão. E o U minúsculo, cursivo. E nós temos ainda o U minúsculo, bastão. E o U maiúsculo, cursivo. E a palavrinha que nós temos aqui é urso. Começa com a letrinha U. Certo? Agora, as crianças do Infantil 2 vão assistir o vídeo da revisão das vogais maiúsculas, bastão. Certo? Assistam aí. É hora de brincar com as letras. Vamos aprender como se escreve a letra O? Sim! A letra O se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando o seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras O temos na palavra ovo. Um. Dois. Muito bem! Bom trabalho! E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra O? Ovelha. Podemos escrever óculos. Osso. Onza. É hora de brincar com as letras. Vamos aprender como se escreve a letra U? Sim! A letra U se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando o seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras U temos na palavra urubu. Um. Dois. Três. Muito bem! Bom trabalho! E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra U? Uva. Podemos escrever urso. Unha. O uniforme. Essa atividade o infantil 2 e 3 vão fazer. Diz assim. Pinte as vogais revisadas de acordo com as cores indicadas pela tia Thaís lá na nossa aula. E vocês vão pintar as vogais O de amarelo e as vogais U de vermelho. Certo? Vocês vão pintar dessas duas cores. Observe as letras no quadro abaixo. Circule somente as vogais O maiúsculo, O minúsculo, cursivo, U maiúsculo bastão e U minúsculo, cursivo. Vocês vão ver aqui nessas letrinhas, circular somente as vogais revisadas. Ligue as figuras que iniciam com as vogais O e U. E aqui nós temos O, U e os animais, o ônibus, certo? Vocês vão prestar atenção no que começa com a letra O ou a letra U. Pinte somente as figuras iniciadas com as vogais O e U. Elefante, começa com a letrinha O, começa com a letrinha U. Ovo, começa com que letrinha? Abelha, começa com que letrinha? Urso, qual a primeira letra? Ilha, qual é a primeira letra? Agora, vamos coordenar e reescrever as vogais que revisamos, certo? Aqui nós temos as vogais maiúsculas, bastão. E na atividade do infantil 3, vai ter as minúsculas cursivas também para vocês coordenarem. Pronto, o responsável assina e você concluiu a atividade. Nós ficamos por aqui. Cerramos a nossa aula e até amanhã. Cerramos a nossa aula e até amanhã. Cerramos a nossa aula e até amanhã. Muita aventura, picantilha, alegria. Nós somos todos partilhar. Um grande abraço para você.